É o carro? O que é isso? É o carro mudando a marcha, tá jogando muito Daisy Desculpa Nossa, falando nisso, cara, ontem eu fui dormir Umas 3, 4 da manhã O pessoal estava jogando Daisy Mano, eles estavam Eles estavam, tipo, literalmente Respirando Daisy lá naquela calça Não, detalhe, eu acordei às 7 pra finalizar a encomenda Eu tava tirando a live do Kill Eu acordei, ele ainda tava em live jogando Daisy Então, eu, ó Eu fui dormir Beleza, eu fui dormir, aqui era 3 horas da manhã Acho que era 22, aí, alguma coisa assim Beleza, eu fui dormir Acordei, tava lá eles ainda Na cal, jogando Aí eu, beleza, fui pro meu trabalho Voltei, tava o Killzinho lá, eu falei, não acredito Sim, mano, você é grisíssimo Cara Mas dessa vez o Killzinho Tava jogando No TFT 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 Mas foi muito, aparentemente foi muito divertido Não terminei de ver, de jogar tudo Porque eu tava lá no carro Aí a Juia entrou Daí ela só deu o primeiro respirar Daí eu saí Eu falei, não, não, não Eu não vou estar em um carro com a Juia resfriada Fui embora Vamos cair em baluarte real Tá, mano Eu nem abri o Daisy Até hoje Eu fiquei traumatizada É porque Quando a Bolinho foi jogar com a gente Ela, obviamente, né Quando a gente nasce, sempre uns lugares aleatórios, né E aí ela morreu duas vezes E a última vez que ela morreu Era um monte de zumbi em cima dela E ela morreu, tipo, a gente tinha acabado de encontrar ela Ela morreu Nossa, que raiva, mano E a gente tinha ficado sem pão procurando Então, muitas vezes eu spawnava longe E a gente não conseguia se achar Nessa a gente conseguiu se achar E eu morri E, tipo, assim Eles estavam na minha frente A gente tinha morrido Eu tô lá Não, mas Ó, tá muito mais fácil agora Pra vocês se acharem lá no Daisy Porque nós temos um helicóptero Olha aí Agora vi vantagem Vocês sempre falam isso Eu acho que eu vou cair aqui, ó Bolinho Vou cair aqui mesmo No primeiro dia a gente já pegou um ônibus E encheu o ônibus Nossa, mas eu vou falar uma coisa, cara Que eu tô, assim Bolinho, atrás de você Eu, oi Que ódio É com sono, mano Nossa, como é que eu tô com sono nesse tempo É o quê? Com sono, tô com sono, eu Com sono Alguém caiu Esse tempo, tipo, sei lá Hoje, ao menos Hoje foi um dia muito tranquilo Pra mim Tava trabalhando? Quê? Tá trabalhando? Tava Eu tô falando pra dentro? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Jô, gorogo no Morri Ei, não fala francês aqui não, menino Que isso? Tô falando não É porque Thank you, thank you Tem gente aqui em cima Como que eu vou matar eles? Não foi Ah, é porque eles não tão aqui em cima O que eles tão? É, bota isso aqui Tô sem bala Que destreza Vamos lá Eu também tô sem arma Black, escuro Ai, caralho Gente, eu sou burra Nunca mais quer falar isso Jamais É que eu tô morrendo Porque eu sou burra Não Ei Cadê a minha princesa? É que eu tentei matar Igual o Kronix faz Só que eu não consegui Mas aí, o Kronix Brincadeira, Kronix Ai, que susto Eu tentei matar igual o Kronix Com a espada Só que eu sou ruim Olha isso Olha, não Você não é ruim Você é boa Só eles Só eles Só eles Só eles Não querem morrer Só tem que ter mini shield? Eu tenho shieldão Ai, serve Eu vou tomar um aqui Eu vou tomar um aqui também E já te dropo outro Tá, meu benzinho, minha vida Rabanne Amor Também quero Ai Ai, caralho Não tô acostumada com essa coisa Eu também queria Coisa de vida, né Que eu tô machucada Bia, muito obrigada Que eu não subi Seja muito bem-vinde Manda amor, chato Ó, Lupis Vai pegar todos os negócios Não é, palhado? Vai, vai Tá todo mundo aqui Ferrado Ai, amiga Tem que se adorar Iba O negócio que eu gosto Que deve ser aqui Uma areia Uma areia Uma areia Ó, gente Tem outra pistola aqui Acho que vou levar Com a pistolinha Deixa eu me curar Ai, eu tô bem E eles vão colocar essa música Mas tem Tem? Tem, eu tava escutando Alguém tava dançando do meu lado Por isso que eu tô cantando Ih, eu tenho quase certeza Que eu comprei essa dança Eu tenho quase certeza Que eu comprei essa dança Mas eu não Não sei onde tá Não sei Meu vô fala assim, mano É, sabe o que ele fala? Ah Não sei Quando eu falo Não sei, vô Ele não sei É sutiã Meu Deus E assim Eu só fui entender Agora que eu falei Em voz alta Eu não tinha entendido Até agora 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 você sei Agora eu sei O que é isso, caralho? Não sei Não sei É sutiã Puta que pariu Não é que eu entendi Só agora, né? Sasságuen 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 Gente, eu achei uma SMG dourada Alguém que é Ai, eu Eu dobro o passo Para a pessoa Brincadeira Eu quero Só falei Porque eu queria Falei onde eu marquei Queria causar, né? Eu sempre quis falar isso Dobro o passo Para a próxima pessoa Ah, não Não quero, não Dobro o passo Para a outra pessoa Eu vi uns vídeos Que tipo Quando a pessoa Não dobrava E queria O que a pessoa Estava oferecendo Aí a pessoa Xingava nos comentários Nossa Ué Oxe, mano É um negócio Dado, caralho Você quer mil reais Ou você dobra E passa para a pessoa Ah, eu acho Que eu vou dobrar E passar para a próxima pessoa Mas Você vai colocar o post Para o chat, velho Esse aqui Eu quero Sobrou uma coisa Para mim Não, né? Óbvio Sobrou o cartão Tô com o cartão Eu acabei de descobrir Que essa bolsinha Que eu tô Ela transforma As minhas armas Em ouro também Não sabia Transforma mesmo Porque eu vi Uma arma Uma arma Que tava dourada Até peguei ela Olha Bonita Só porque Só porque Ai, eu trofei Minha arma Caralho Filha da puta Olha lá Aí eu vou ficar sem Sem nada Porque vocês vão pegar tudo Pode pegar, Tete Vem Peraí Só um minuto Gente, não é possível Cadê a porra da minha arma? Ai, olha Vai tomar no cu Eu perdi Eu perdi A minha Pistola azul Nossa Mas é uma bosta mesmo, né? Dá uma Merda mesmo, né? Você não odiava essa música? Eu odeio Mas acabei Aprendi a conviver Com as coisas Que eu não gosto Gente, se vocês virem Uma pistolinha Peraí, amiga Se vocês virem Uma pistolinha Colorida Eu tô aceitando Peraí Essa aqui, ó Essa pistola Ou não? Qual? Essa aqui Ela tava aqui já? Não Acabei de dropar Ah, tá Ela É que assim Eu tava usando Uma na mão E aí Ela sumiu Eu não sei Ela disse Eu enfoquei no cu Eu troquei Pela Pelo suco Bloop Bloop Pelo suco Bloop Vem aqui Bolinho Vem aqui Vem aqui Rapidinho Olha aí 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 Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Por enquanto Pra onde a gente vai? Marca aí Algum lugar Pra nós ir Olha E se quiser saber Pra onde eu vou Tete Pra onde tem a nossa casada Ali, ó Mas eu acho que já é tarde demais Ah, SMG dourada Tu não queria? Não, não Eu dobrei Pra ser pra próxima pessoa Tô Beleza Uau Beleza Oxi Foi isso Um loop Não fui eu não Sim, só vim Só cheguei aqui Não foi você Usando um negócio Do Attack on Titan Não, não Eu tô só com isso aqui, ó Do Attack on Titan Boninho Você tem essa aqui? Mentira Tem uma melhor aqui, ó Uh, essa é a best Eu tô com a amarela Amarela, não Verde E aí Pra onde nós iremos? Malandramenta Ai Por que a Praça da Bigorna Tá com pontinho Ah, não tem não Não, não Fica louco Agora pra cá, ó Gente, tenho que me esconder Numa caçamba de lixo Vamos pra lá, gente Ô Bolinho Quando você quiser Aí Você pula aí, tá? Tá bom Ô Bolinho O Caio Queijo Chegou aqui Ele falou que tem Uma mensagem especial Pra você Ah, não Deixa, deixa Vem pra cá, ó Uma foia amarela 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 Uma foia Por que que ele me odeia, cara? Uma foia amarela Uma foia amarela Uma foia Ah, minha pressão Minha pressão Minha pressão Ele falou que é Pra você, sim É bem especial Obrigada, obrigada Obrigada, Caio Nossa, uau, uau Não tenho nem palavras Pra descrever o quanto Eu estou emocionada com isso Olha, gente Ao invés do Do shieldão Eu vou levar o shieldão Obrigado Do barrilzão Eu vou levar o shieldão Ou é melhor o barrilzão O shieldão Ai, gente, tá indo pro lado errado Eu sou burra Nossa, saindo do lugar certo Eu tô indo pra aí, bolinho Até que a gente vai sair da safe Talvez não tão na borda É, só aí Só aí mesmo Você tá, tipo, aí Sabe? Tipo aí mesmo Tá, tô parada então Vamos pra Pra A direção Direção Aí tem Aqueles titãzinhos Porque eu preciso Matar alguns titãzinhos aqui Eu não faço ideia Você é contra Jovem titã? Eu preciso da Da Eri Niga Ah Uma foi a amarela Oh, meu Deus E caiu Vou fazer amiguinhos pra gente Tá, gente Oxe E aí E aí E aí Enfermeira Família Ai, ela é tão útil Eu adoro ela Não foi a amarela Não foi a amarela Amarela Ui, que susto Esse aí é igual Do homem-aranha, né? Exatamente Você quer testar, Teté? Não Aqui, ó, o lixo, Teté Vasculha e baús da divisão de reconhecimento O que é isso? Eu vou pegar uma aguinha Já volto Ah, divisão de reconhecimento É... Não é a tropa de exploração? Eu não sei o que é isso Do Shingeki Do Kirgin Ó, cadê a bolinha? Que ela falou Ô, Croninho A gente tem que proteger a bolinha Que a bolinha foi beber água Tô indo pra lá Vamos lá Vamos lá Ó, tem um baú ali Eu acho Cara, a gente não encontrou Ai, que susto, porra Essa boneca, filha da puta A gente não encontrou ninguém Ai, ai, fudeu Encontrou? Não, não E eu mesmo Perdoa, eu Meu Deus, Croninho Só todo mundo vai saber Que a gente tá aqui agora Vai nada, vai nada Eu fiz isso justamente pra Não levantar suspeitas Ai, entendi, entendi Ah, nossa A gente tá na borda da safe Ah, tem gente aqui, ó Peraí, eu vou ver se eles estão aqui perto Não morre, pelo amor de Deus Não morro, não morro Croninho, que você tá sozinho Eu tenho como voltar depois Eu tenho o Spider-Man Meu Deus, mano Cadê a bolinha? Não volta, bolinha Eu tô com fome Voltei, mouse Nossa, minha pressão caiu, velho Sério? Aham Ah, é porque você é muito docinho É muito gostoso Ui É isso, mano Aqui, ó Ai, esse bolinho Putz que pariu, mano Que arma desgraçada Ele tá muito na vida, meu amigo Cadê esse cu? Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Não, ele foi embora Não, assim Rila aí, a A lobinho de lua Eu sou a Aqui, ó A lobinho de lua Eu tenho, eu tenho, eu tenho Aí já aguarda de volta Ai, porra, que susto Ela dá negocinho, né É, mas ela não avisa Ó, Lu, pega esse aqui que eu já tomei É que eu não consigo mais pegar Ah, tá Esse é melhor, né Aham Porque a gente tem a vida e o shield Tá, então eu vou levar Olha, tá voltando Tá voltando, tá voltando Tá voltando Onde está o cara? Vai passar? Achei, tá atrás desse teu cara Boa Gente, eu roubei a kill, me perdoa Mas você melhorou, bolinho? Melhorei, melhorei Nossa, é muito ruim Já aconteceu isso comigo várias vezes Na live É ruim quando eu falo alto Nossa, dá um negócio, mano Assim, do nada, eu fico muito animada Eu fico, ah, ah, ah Aí cai Aí eu fico, ah, gente, peraí Nossa Não, eu tava, tipo, de boa Aí do nada eu, tipo, nossa, mas eu tô meio mal, né É, então, eu reparei na hora que você falou assim Eu vou buscar uma água Eu falei, vixe, será que ela ficou triste? Eu achei que tinha ficado triste com alguma coisa Não, eu tava passando mal Agora eu entendi Viu como a gente se conhece? Ali na frente, ali, 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 ali Caramba Ó, de onde veio, de onde veio Aqui atrás, ó Vou recuar, tá, gente? Eu tô sem vida Eles não tão da safe, então Eu tô indo aí, eu não sei, então Puta, que pariu, caí Vou ficar aqui atrás Eles têm os mais Aí é foda Vou ficar aqui atrás com minha namorada Oi, rindo Ó Nossa, eu quero ir Ai, não, 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 não E roda aí, puta Não, não atira não Sua filha de uma... Ah, não, que ódio, velho Ela te dedurou Muito desgraçada, mano Olha aí, cara Não tem nem como vazar Quando eles atiram no meu negocinho Nossa, velho, na moral Que engraçado Nossa, não tô gostando dessa... Sniper aí não, mano Nunca mais, nunca mais Eu odeio essa médica Que amizade fofa É de gente assim que eu gosto De amigar É que eu ia amar A gente não é só amiga É brincadeira, gente O engraçado é que Desde a nossa primeira interação Foi assim Né? A primeira... Não, mano Foi muito engraçado A primeira interação Foi basicamente falando assim É aqui, então Que tá a namorada do Joy Jonas Ela me chamando assim no zap, mano Mal sabia ela Que era o meu jeitinho também Então combinou muito Um marco, né, mano Ai, muito bom Muito bom E assim Desde a nossa primeira interação A gente é assim E aí eu lembro que Quando a gente Ficou amiga O pessoal ficava assim Ai, vocês ficam boiolando Ai, dos boiolos Até hoje a gente é assim Tipo, não era algo passageiro Até hoje a gente é assim A gente se conheceu Porque na pandemia Bolinho começou a ver live Foi Ela começou a ver minha live Daí ela Entrou em contato comigo Por e-mail Falou Que ela tinha Mooncakes E que ela queria Me enviar uns docinhos Aí eu falei assim Eu sei quem é ela Porque eu sei quem é ela Sim Ela já Cara, foi assim, ó Eu até Eu achei muito YouTube Enquanto eu trabalhava Aí apareceu uma moça Assim, bem linda Maravilhosa Um amor assim Falando Meu setup Ai, eu vou assistir Porque eu queria Contrar um setup Entendeu? Aí eu fui assistir Aí eu falei Nossa, será que ela é solteira? Brincadeira Aí eu falei Gostei dela Aí ela fala assim Ela falava assim no vídeo É Ai, gente Me segue lá na roxinha Vai ter Aí eu criei Um tweet Pra assistir minha namorada Você criou pra ver? Eu não sabia O Teté Não, o Teté não O Bolinha Eu falei pra amar Mas acho que não falei pra você Que foi Eu, tipo Fui falar pra minha mãe, né Sobre o Ah, eu falei Ah, você contou A minha amiga Ela falou que tudo bem Quando você for lá E ela Poder fazer algum bolo Pra gente comprar É alguma coisa assim, né Aham Aí ela falou Quem é? Aí eu Olha, eu mostrei só um vídeo Que era o do Pudim Ela Eu já vi esse vídeo Como é que você já viu esse vídeo? Deixa errando Aí ela falou É, eu sigo ela Aí eu Vem ferrando Vem ferrando Você tá mentindo, Lupe É sério? Ela mostrou O Insta Era realmente tu Ah, mano Tô ansiosa pra não ter jogado Ele contou quando a gente tava jogando o DayZ No sábado Ai, fofinha demais, cara Mas foi Eu queria uma tweet só pra assistir minha namorada Pera aí, rapidinho Daí eu lembro Que eu acho que eu li Enquanto eu tava em live Não lembro Eu falei Você respondeu muito rápido É porque assim Geralmente quando eu recebo e-mail Eu já logo olho, entendeu? Pra ver se é alguma coisa importante Porque Se é algo importante Eu já mando pro Dino Aí quando eu vejo que é tipo Tipo assim, né? A pessoa tem Instagram de alguma coisa E manda assim Aí eu já leio também É... Daí quando eu vi Que era você Que eu já te seguia Aí eu falei Nossa, gente Eu não lembro Eu acho que eu não lembro Se eu comentei em live Eu não lembro Mas eu logo respondi Eu falei Eu quero Ela me mandou Eu preciso resgatar esses stories Uma caixa enorme Eu tô molhadinha Porque eu sou boiola Onde nós cai? Vamos ganhar Aqui, ó Ou na mega cidade Não, aqui, aqui Não, aqui, aqui A mega cidade é muito cheia Não, não, não Daí Quando eu recebi O Alan desceu pra pegar Aí ele falou Meu, é uma caixa mó bonita Aí eu Sério? O que que é? Porque eu não sabia Quando você ia mandar Aí na hora que eu cheguei lá Eu falei Meu Deus Não, gente Gente, gente Ela mandou muita coisa Ai, eu tô ligando Mandou um bombom Aquele bombom, inclusive Que é meia lua Sabe assim? Meia lua não Meio círculo É Ele de maracujá Nossa, verdade Eu preciso voltar a fazer, cara Mas é que dá muito trampo Aí eu fico É que ele é muito bonito também, né Então tipo É Eu acho que não é só pra ser gostoso Assim, ela deixa ele todo caprichadinho Entendeu? Foi aí que a Tata se apaixonou Pelo Red Velvet também Sim Quando eu provei Eu falei Caralho Não, não Na verdade Você falou assim Ah, tem alguma coisa que você gosta Eu falei Olha, eu gosto de Red Velvet Você faz Aí você falou Faço Aí quando eu provei Eu falei Puta que pariu O que é isso, mano? Nunca mais abandonou, mano Nunca mais Ela me ganhou com o Red Foi com o Red Dalton Me ganhou com o Red, mano Nossa Foi amor à primeira vista Eu amo o Red E o dela é o melhor Todo mundo já sabe, né Que o dela é o melhor Que eu já falei 15 vezes Mas É porque é, gente O dela é o melhor Cadê esse desgraçadinho Que tá me batendo Estou com a arma bosta Não tô aí não, tá, gente Enquanto tava no pulo Fui pegar uma coisa pra comer Que tava morrendo de fome Relaxa, relaxa Nossa O que você pegou de bom, Lupe? Um arroz Com Frango Com ovo e tomate Nossa Pegou um Abublé Com Abubublu Com Abubublu Moço Eu não quero nada Que você tá dando, viu Muito obrigada Agora eu tô com uma folha amarela Na cabeça, olha Sinceramente Uma folha amarela Uma folha amarela Uma folha Que raiva Eles tão aqui conversando No chat O Kaique Com a berrequinha Tóxicos Ai, oxi O Fortnite deu uma boa travada, viu Galerinha Ai, tá muito ruim, né Toda hora faz isso Tá Bolinho, você tá cheia Aqui tem um negócio Aqui, ó Não, tô indo E eu tenho o barrilzão também Eu tenho o barril também Ai, então eu vou deixar pra tu carregar Ô caralho Ô caralho Ô buceta Não, mas eu nem sei como um humano me viu aqui Sobe aqui Sobe aqui Tô indo Pra você pegar teu outro negócio Ai, caí É que eu quero dropar pra você Eu quero dropar Olha, nossa caçada Tá por aqui Eu quero dropar pra você O negócio Tô indo Tô indo Eu sei Tem alguém aí, Croninho? Não, não, não Não, não Não, não, não Olha, eu vou dropar esse aqui Amiga, acho que não era assim, viu Ah, mas funcionou Vem, Croninho Ui, bolinho Falei ele Não sei Onde, meu Deus É meio vesgo que não tá me acertando Gente O que foi, gente? A gente tá levando uns tiros É você, né? É o Croninho É o Croninho Certeza Jamais É o loop, é o loop Eu não falei Eu não tenho um tipo de coisa assim Não, nunca, né? Nunca, nunca, né? Jamais, jamais Ai, ai Ai, pegou todas as balas Por favor, não pega essa Não pega essa Ai, obrigada Eu não sou assim, Té Eu não pego Se alguém ver aquela arma de olho Ae Eu tô aceitando Amiga, eu tenho uma, você quer? E eu tenho uma Oi de vermelho Azul Ai, eu gosto Mas você não quer ficar com ela também? Não tem problema Não, eu uso só uma delas Eba Então vou jogar fora Vou levar mais esse barril aqui Três barril Tô levando dois shieldão E tô levando um desodorante Fechou Oxi Eu não quero mais também Ai, cara Ai Ó o loop, caramba Ih, gente, a gente tem que tá safe Eu tô Eu tô indo aqui na direção da Saf Eu também Ai, deixa eu bater no negócio aqui Vou correr pra sempre Eu gostei dessa espada aí Eu acho que ela é muito boa pra locomoção, cara Nossa Ajuda demais Gente, o que que é isso aqui? É bot, eu acho É bot, é bot, é bot Mas por quê? Qualquer Qualquer lugar Ai Amiga Amiga Tem gente aí? Cara, eu tô saindo Você caiu? Ai, boa Ai, é bot É porque eu achei que ele era só holograma, sabe? Aí eu bati nele Vem cá, Lupinho Cadê o bolinho? Obrigado, obrigado, obrigado Rexona Clínica Gente, eu jurava que era só Um holograma Fiquei com vontade de bater também Mas eu falei, não Ei, ei, ei Então, eu falei assim Deixa eu ver se o tiro passa reto Então não, ganha uma porra Amiga Igual que ela Igual que ela Até o dia que eu fui no shopping Com o pessoal Ai eu falei assim Gente, às vezes vocês ficam pensando assim, ó E se eu derrubar meu celular aqui do terceiro andar? O que que acontece? Ai eu fico pensando isso Quando tô em cima de uma ponte, por exemplo Gente, eu nunca penso nisso Amiga, eu vi eu pensando nisso, cara É que eu acho que eu É dar uma vontadezinha, sei lá, véi Não, sabe o que é roda? Eu sempre penso algo pior Tipo assim Nossa, você já pensou se eu desse um soco na pessoa? Tipo assim Eu penso na parte mais de agressão Sabe? Nossa, se eu desse um peteleco na comida dessa mulher O que que ela faria? Ela me bateria? Você desce um soco no coroninho Eu nunca penso isso Tipo assim, de derrubar minhas coisas Não, eu sempre penso Mas eu penso de me derrubar Se eu desse um chute na cara dessa pessoa O que que ela ia fazer? Uma máquina grande pessoa É, eu penso desse jeito Eu penso assim Se eu desse um peteleco na cabeça da criança Será que o pai dela ia me bater? Eu penso assim, cara Eu não penso nisso De jogar meu celular, não Tipo assim Ela tá chorando Se eu mando ela calar a boca Será que ela tá com raiva? Não, às vezes, por exemplo Eu tô no avião E eu acho muito sem noção Quando a gente tá no avião E a criança tá chutando tua cadeira E os pais não falam nada Eu entendo, assim O pai tá cansado e tudo mais Mas cara, eu não tenho nada a ver com isso Entendeu? Exatamente Eu acho que ele pode Pelo menos falar assim Desculpa, sabe? Virar pra você e falar assim Desculpa, porque ele tá estressado Juro que se a pessoa falar assim pra mim Eu vou entender Mas não, o pai caga Ele olha pra você E acha ruim que você tá olhando Aí Nossa Eu falaria Dá pra você controlar essa criança? Mentira, eu falaria não Teria vergonha Mas ia passar Ah, não Eu falo, velho E não, eu falo Ai, desculpa Que ela tá chutando Aí eles ficam rindo aí Aí ela não tá falando assim Então vai tomar no seu cu Eu falei Eu acho que eu falei pra você Quando eu fui aí Tinha uma criança chata pra caramba Que eu tava do lado de uma criança Que ficava indo Tipo Tava no momento de dormir Ela ficava indo pra Ficava colocando os pés em cima de mim E eu falei Mano Porra Vai tomar no cu tranquilo Tá ligado Sei lá Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Ai Tô aí no marco Boa O nome dele era Quinty Fighter Meu Deus Nossa, falando nisso Eu vi um pessoal Vendendo quinty Esses dias No Instagram E eu lembrei lá Do negócio Da Coreia Food A gente tem que voltar lá Nossa, por favor Amiga Por favor Sabe onde eu queria ir Ó, gente Tem um mano aqui Matei já Eu tava na égua Eu tava muito Então Eu queria muito ir Comprar roupa com você Vamos Vou pôr Eu quero muito ir Em algum shopping Que tenha a Zara Nossa Eu quero dar uma olhadinha Tá E eu vou conseguir Comprar algumas coisas Também Só que vamos fazer assim Eu tô juntando um dinheirinho Que será tão complicado Aham Eu sei Eu sei Eu tô com surpresa Aham Guarda esse dinheiro aí Que você quer comprar Aham Vai ser lá Mês que vem Vamos então Vamos Vamos Eu quero ir Não Não assim A gente tem que se ver antes do mês que vem Tá Por favor Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Não, se ver A gente se vê Mas assim Comprar É não Comprar Vamos até defender Venda aí Prontinho E Eu preciso de ajuda Sua Tá Pro vermelho Deixa eu sentar em você Ai Com prazer Ai Espera aí Opa O que é isso? Ela não consegue falar em você? Não Acho que não O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um loop Ou loop Na moral Mano O que eu ia falar? Esqueci Que bom Que você Quer comprar roupa Que eu preciso Que eu preciso Da minha ajuda Ah é Pra Decidir as coisas Do iFood Claro Decido agora Red Bolo de pote Pudim Torta Torta de limão Cadê a caneta? Você vai abrir Um iFood? Eu quero Loop Estou estudando Como fazer Mas eu queria Já ter pelo menos Um cardápiozinho Definido Tá ligado? Pra ver Tipo assim Ah quanto tempo Eu preciso Pra produzir isso Sozinha Quanto tempo Demoraria Produzindo com alguém E essas coisas Tem ninguém Da sua família Que mora Com você Que consegue Te ajudar? Eu penso Na Raquel Mas a Raquel Não A Raquel É a Patricinha De Beverly Hills Amiga O que? Eu tenho que pagar Pra ela Lavar meu banheiro Tá entendendo? A Raquel É uma coisa assim Eu falei pra ela Assim Kel Quer limpar meu quarto Não? Te dou 20 reais Ah não Muito pouco É muito pouco Pra limpar No teu quarto Nem é difícil Então mano Era só Barrer o chão Credo menina Eu aceitaria Bolinho Eu sei Eu não sei E aí o que acontece Amiga Eu paguei 50 reais Pra ela lavar Meu banheiro Ela não espregou As paredes Eu fui ver depois Ah não Para Pede reembolso Nossa Eu fiquei muito brava Tá Eu não contrato mais Não quero Ela limpa na preguiça Ainda Ela limpa na preguiça Totalmente preguiçosa Não dá Aí o que eu pensei Né Tipo assim Minha mãe não dá Porque velho Minha mãe tem a loja E o trabalho Ah sua mãe tem a loja E ela trabalha no bar Lá também Então Talvez eu contratarei Alguém Entendeu Mas não sei Ainda não Tem que ver Como é que vai ser Essa brincadeirinha aí Mas eu tô deixando Um dinheiro enguardado Pra poder dar uma resistida Nisso Sabe Uhum Eu acho que seria bom Ter alguém Porque assim Não só pensando Não só pensando na parte De produzir Mas na parte De receber O produto Não Receber Acho que tem gente ali Receber os pedidos Entendeu É Isso é verdade Vai fazer Vai ser uma doideira Nossa amiga Ai caralho Eu também perdi aqui São 5 da tarde Parece que é 8 da noite Aqui Caralho Peraí Deixa que ele saia Rapidinho Já volto Tá bom Tá bom Gente Ô croninho Você viu que tem alguém Atirando dali também Deixa ele estretar Deixa ele estretar Vambora Vambora daqui Vamos sair desse lugar aqui Mas cadê a bolinha? Não sei Ela foi falar com o pai dela Eu não sei Manana A gente não tá na safe Vamos pra safe Aqui a bolinha também Não vai tá Vamos bolinha Vamos pro safe O bolinha não está Entrando Tá aqui Tá aqui sim Já voltou Mas deve ter mutado Pra conversar com o pai dela Então tem gente na direita Tem gente aqui Cuidado Ô cacete Eles tão tratando lá Tão atirando em mim Sério? Onde você tá? Atrás de vocês Pinga pra mim Onde eles estão Por favor Não consigo Ah, agora sim Consigo Ah, eles estão ali Ah, eles desceram Eles desceram Ah, eles não estão na safe Vamos aproveitar aqui Dá o golpe do Vasas Vamos dar o golpe do Vasas Golpe do Vasari Vamos Ai Corte rápido Tramontina Caralho Nossa De onde veio isso? Foi em quem? Lá de cima Aqui ó Também tem Obrigado Cuidado com Cuidado com ali em cima Onde é ali em cima? É, já saíram daqui Da ilha zona Vamos, vamos pra safe Deixa eles brigarem Eles tão, eles tão sendo Eles tão sendo hambúrguer Exato Então é Tão querendo matar nós Eu acho Mas eu não tô vendo eles Eles são atrás do Eles são embaixo do Atrás dessa montanha Aí Aí ó Tô vindo até a gente Eu tô correndo Pinga Tô vindo até a gente Vamos por aqui ó Vamos pegar essa Puta Cadê, cadê, cadê Eles tão lá em cima? Lá em cima Estão lá em cima Vamos pegar essa montanha aqui De cima Pode é que a gente não vai poder Tretar com eles Eles tão Nossa Estão muito em cima, né Mas tem gente embaixo também? Provavelmente Vamos pegar aqui Que aqui eles não conseguem Atirar na gente Eles tão mirando aqui, tá? Tá Não dá cara aqui não Tem oito pessoas vivas ainda, mano É nóis Ah não, peraí É, tem mais gente Nossa, eu tô Tá dropando pra mim aqui, viu? Inclusive Putz, mano Mas cadê eles? Ah, chefe Ali Alice Você vem Tem, né? Não dá cara não Vamos Vamos Não destrói essa porra não? Não destrói, né? Eles foram correndo pra cá, ó. Eles não são de um chá, são de um chá, nós, eu acho. É que a safe é mais... Filho da puta! Vem cá, Nath. Ele tá aí? Não, ele me dropou aqui, me caiu. Cuidado que a safe tá fechando. É, e eu não tenho heal. Ai, caralho, eu vou cair, gente. Não, eu caí, porque eu não tava conseguindo deslizar. Eles estão me finalizando. Ó, eles estão vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali. Ai, droga. Sabe o que eu acho isso? É uma folha amarela, uma folha amarela. Oi, mãe. Tudo bom, maninha? Vem aqui, ó, o bolinho. Acho que eu vou correr. Não vai, não, não vai, não. Bom, bom, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Puta, é eu e eles agora. Muito obrigada pelos 14 meses. Manda amor, chato. Maio Mendes, muito obrigada pelos 9 meses. Manda amor, chato. Samia Almeida, muito obrigada pelos 14 meses. Gabriela Santos, muito obrigada pelos 2 meses. Bia, muito obrigada pelo sub. E Jennifer, muito obrigada pelos 10 meses. Manda amor, chato. Nath, muito obrigada pelos 30 meses. Eris Larogui, muito obrigada pelos 30 meses. Manda amor, chato. Tainá Espirito, muito obrigada pelos 4 meses. Senhorita Samara, muito obrigada pelos 5 meses. Manda amor, chato. Paulo Gomes, muito obrigada pelos 3 meses. Manda amor, pessoal. Jogou bem, mãe. Foi ótimo, foi ótimo. Sim, a mãe tá no chato. Ela é a Sam. É a Sam não. Que tá com VIP. É por isso que eu digo, velho. Uma foia amarela. Vamos esmaiar. Uma foia. Aguenta mais, bolinho? Aguento. Vambora. Então vamos. Minha mãe tá aqui no chato, bolinho. Oi, Sam. Tô jogando com a bolinho, mãe. Como você tá? E com o Kronix, meu amigo da França. Olá. Deixa eu resgatar aqui minha... Minha mãe, oi, bolo. Pelo menos não chamou de bolinha. O bolinho ficou triste, tá? O bolo eu acho chique, tá? Oi, amigo da França. Olá. Vou pegar mais comida, tá? Pode pegar. Seria bom você ter alguém pra te ajudar nisso, pra... Tipo assim, você focar nos doces e a pessoa tomar conta da parte de... Da parte de... Pegar com o seu blog também. Isso. Eu acho que tua mãe conseguiria, bolinho. Porque ela não ia ter que meter a mão na massa, entendeu? Ela ia ficar só na parte de, tipo, olhar o aplicativo, ver as mensagens... Que encomenda que tem, não? Minha mãe sai às oito e volta às nove da noite. E ela vai pro emprego... E não daria, né? Tipo, você falar assim... Mãe, pode sair do bar. Acho que não. Fica só aqui comigo e com a loja. Não, né? Ela ganha bem lá, tá ligado? Mas eu acho que teria que ser uma coisa de... Uma pessoa de confiança. Eu também acho. Cara, eu vou ver algum primo, tá ligado? Que mora por aqui, sei lá. Eu até falaria minha mãe. Porque minha mãe, ela mexe com a parte de finanças, assim, dinheiro, sabe? Nossa, mas ela vindo bom retiro, tadinha. Não, mas aí seria virtual, né? Tipo, sei lá, te passaria o que você teria que fazer, sei lá. Será que dá virtual? Eu acho que daria. Não teria que ser alguém pra ficar aí com você o tempo todo. Você ia ter que ficar em contato com a pessoa o tempo todo. Só que com a minha mãe, ela... Ela entra às nove, às oito e sai às cinco. Mas ela fica bem cansada. Acho que ela não ia dar conta. Não, é. Não, mas virtual já dá uma ajudada, tipo, tá ligado? Eu acho que virtual rola. Eu vou me jogar. Ah, a Sabes, menina, é verdade. A Sabes falou aqui. Precisa não. Eu cuido do financeiro do Renato e ele tá longe aí, ó. Ela viu, ela falou que não precisa estar junto. E a mãe falou assim, dou sim. Olha, tem a Sabes que dá pra ajudar. Tem a minha mãe, é aí, ó. Cara, eu tô devendo passar a minha mãe um bolo de cenoura. É, a minha mãe, ela sempre fala do bolo de cenoura. E o seu é o melhor. E o churrasco. Eu não esqueci, só. Eu acho que dá pra fazer os dois no mesmo dia. Eu também acho, eu também acho. Eu tô com a minha mãe esses dias, mãe, pelo amor de Deus. Eu preciso fazer uma... Eu preciso fazer um churrasco, mãe. Por favor, vai. Quando você combinar, eu vou fazer a maionese pra levar. Bom, então amanhã, tá, família? Pode estar vindo aí, Sam. Pode vir em Sabes. Pode vir em Má. Amanhã a gente vai fazer esse churrasco. Tá bom? Ó, só você marcar que eu vou. Vou marcar. Agora que passou a Páscoa, eu tenho vida. É verdade. Agora passou. Minha mãe falou que um primo meu falou com você que ele queria encomendar um bolo, só que você falou que não tava aceitando encomendo. Eu falei, ah, deve ser por causa da Páscoa, né? A Páscoa. E o que ele queria era aqueles bonequinhos do Bentoquei. Ah, sim, sim. Só que ele queria tipo em 2D, eu não faço. Aí eu falei pra ele, ó, eu já fiz. Então assim, pode ficar muito legal. Mas eu não vou te assegurar 100%. Aí se você quiser procurar alguém que tenha, né, experiência nisso... Aí ele falou, ai menina, então eu vou procurar, viu? Obrigada. No final ele não fez um negócio assim não, pelo que eu vi. Tá, então ele me odeia. É, ele... Eu vou te mostrar o bolo que ele... Que isso? É o Kronex. É sempre o Lupe, né, Lupe? É sempre ele, né? Mentira, é sempre o Blue. É sempre o Blue, é verdade. O Blue não tá aqui, mas é sempre o Blue. Então, moleque, lá tem umas pessoas aí que podem estar te ajudando. Entendeu? Já que não precisa ser pessoal assim... Nossa, não, já deu uma ajuda demais. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se realmente não precisa estar junto, entendeu? É... Assim, se tivesse alguém aqui, seria legal. Porque aí, por exemplo, eu ficaria produzindo e a pessoa levaria pro Motoboy e essas coisas. Ah, sim, sim. Então ajudaria nessa parte também, né? Ah, e eu acho que a sua irmã consegue, é só levar pro Motoboy a Raquel, pelo amor de Deus. Amiga. Você paga um McDonald's, sei lá. Ela não vai querer, ela não vai, ela não vai. Gente, a Raquel tá merecendo apanhar? Eu também acho. Pô! Eu também acho. Se fosse eu, amiga... Não levar pro Motoboy, subir uma escada! Amiga, quando eu tinha 15 anos... Eu tô ficando revoltada. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe já perguntava de trabalho. Pra Raquel, ela dá um iPhone. Enfim, né? A preferência. Não, mas a Raquel foi diferente de você. Você não podia ser rebeldes. Eu não podia. Entendeu? A Raquel, ela namorou com 14 anos. É verdade. Eu não esqueço isso, não. É verdade, é verdade. Nossa, você também nunca vai esquecer isso, tá? Eu também nunca vai esquecer. Eu andei pra Raquel poder correr, tá entendendo? É! Eu andei pra Raquel poder correr! A sua mãe vendo essa live. Ué, a mãe tá achando isso? Não acho, Marcia. Não acho. Tá certo. A minha mãe depois, eu fiquei sabendo de um negócio e tal. Era mentira. Ela fez eu falar. Não, a gente... A gente tá brincando. É, brincadeira. Ai, meu Deus. A mãe da Marcia contemporânea. Aí a mãe da Bolinho bate na porta e fala quando é que a Maitê vai dormir aqui mesmo? Pra saber. Eu não entendi quando ela fizer, por quê? Aí ela vai falar não, não, é que eu queria falar com ela, bater um papo com ela. É, porque ela fala assim fiquei sabendo você bateu a minha caneca, tá? Você bateu a minha caneca na grade e ela tá toda amassada. Gente, ela não ficou amassada, não. Gente, pior que a minha mãe. Nossa, ela ama tanta massa. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. A minha mãe toda vez assim ai, mas e a Marcia? Ela tá bem? Como que tá assim? Tá bem, tá ok, tudo certo. Então tá bom. Vocês estão jogando, tudo certinho, sim. Eu adoro a mãe da Bolinho. Ela é muito chique. Ela é fina, sim. Não é? Essa mãe é muito, não é? A minha mãe é? Nossa. Ela fala chique. E agora com a loja, eu fico assim, ó. Ó, Croninho. Não, eu não fico assim, né? Pra minha mãe. Mas eu fico assim pra ela. Mãe, seguinte. Quinta-feira eu vou sair pra tal lugar fazer isso e isso. Quero uma roupa. Você pode ver esse cabraninho? Aí ela fala, claro. Aí ela traz a roupinha que ela vê. Quer, entendeu? Que bonitinho. Obrigada, mãe. Você é perfeita. Ela te dá ou você pega emprestado ou você compra? Ai, amiga, assim, às vezes eu faço um pinto, né? Mas às vezes eu não faço não, viu? Às vezes eu fico, aham. Ela fala, faz o pinto, aham. O Croninho tá de bote. Você viu, bolinho? Não tô de bote, não. Não, ele tá com a roupa do bote. Ah, tá. Cronix. Pra enganar o povo. Verdade, ó. Tem gente aí te batendo? Tem gente aí. Cadê, Croninho? Me fala. Me fala onde ele tá que eu vou conversar com ele. Vou chamar a mãe dele. Aqui, ó. Ah, não é com você que eles tão batendo, então. Ah, então a gente deixa. Mas a gente vai bater agora. Quando você vê, você fala com a professora. Você viu que teve uma vez que a professora fez coisa ruim comigo? É sério? Fechou minhas bochechas. Nossa. Fiquei com febre. Meu Deus. E tão forte que ela apertou. Meu Deus, que ela é doida. Sim. E eu nem lembro como é que foi. Nem lembro, juro. É que assim, eu lembro que eu tinha uma professora e era essa. Que ela era ruim mesmo, assim. E o pessoal da sala, eles me rejeitavam. Eu não sei porquê. Eu não fazia nada. Porque tinha duas meninas... Na verdade, eu sei sim. Tinha duas meninas que chamavam Monique e Mayara, tá? E elas eram ruins comigo. E aí, tinha uma nessa época, a Mayara não tava. Nessa época, tinha uma que chamava Bianca. E aí, eu queria falar que eu tinha aprendido a suviar e eles tudo fecharam tampar o ouvido. Apresenta? Nossa, que cozões, amiga. Eu falei assim, gente, olha o que eu aprendi e comecei a suviar. Aí eles foram lá e tamparam o ouvido. Eu falei, ah, é? Ah, é? Pois agora eu vou subir a sua cabeça se o frio derrubou. Aí eles tamparam o ouvido. Eu falei, ai, que ódio. Aí tá, passou. Aí, quando eu fiquei um pouquinho maior, entrou a Mayara na escola. Eu achei que era o problema. Entrou a Mayara. Aí quando a Mayara entrou, ela começou a ser ruim comigo, uma folgada. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Onde ele está? Cadê o bolinho? Eu caí. Eu fui lá do outro lado, amiga, que eu fui burro. Eu achei que era o looper ali na frente, mano. Era o bot, né? Leão do Proerd. Ele acabou com a bolinha, eu não acredito. Droga pro Herod. Cadê o cara? Cadê o cara? Ai, ai. Meu Deus do céu. Tem gente aqui? Ah, velho. Tem gente aqui. Ai, caralho. Desculpa, gente. Eu peço perdão. Saideira, eu peço perdão. Então, aí entra a sua Mayara e ela começou a ser ruim comigo. Ah, o Sodinho entrou. Ele vai querer jogar com nós. Daí a sua Mayara, ela era amiga, ela tinha um irmão que era amigo do Matheus, né? Oi, Sodinho. Daí a sua Mayara, essa Mayara, ela ficou sabendo pelo meu, pelo ursinho. Oi, Sodinho. Estou me esperando você. Onde está eu? Então, mas eu não sei. Ai, menina, eu solicitei a entrada. Não aceita, não aceita. Puta, mas não aceitei. Não aceitei. Não aceita. Não aceita mais ter aqui. Aceitou, né? Aceitou, aceitou. Calma, eu vou... É que eu cliquei e na hora que ela falou eu já tinha clicado já. Eu sempre clico solicitar para entrar e não solicitar. Sabe? Ai, eu sempre faço errado. Nunca mais virar a Ariana Grande, tá? E aí, eu sou muito linda, sou gostosa, sou empoderada. Mas ia... E só tende o next. Então, comentando a Mayara. Aí, o meu irmão contou para o irmão dela que eu ia fazer meu aniversário. Aí, o irmão dela contou para ela que eu ia fazer meu aniversário. Aí, ela achou de bom tom ligar na minha casa, falou com o meu irmão, falou, qual é o endereço que eu vou para o aniversário da Mayara? Você acredita? E ela veio! Ela e a Monique vieram na minha festinha de aniversário, que eu não tinha convidado nenhuma amiga, porque eu sempre fui assim, eu nunca convidei amiga para ir em casa. Nunca! Porque eu não tinha muitas, né? Vamos deixar isso bem claro. Aí, aí, mano, ela... Ela veio as duas. Aí, minha mãe estava arrumando o meu cabelinho, eu acho, não lembro. E aí, ela falou, Maitê, tem duas amiguinhas aí embaixo. Aí, eu já virei, quem que eu não chamei ninguém? Ela, a Monique e a Mayara. Aí, eu falei, não, mãe, não deixa ela subir, não deixa ela entrar. Não deixa ela subir, não, a gente morava num sobrado, eu estava no andar de cima. Não deixa ela entrar, mãe, não, 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 eu não convidei ela, elas são ruim comigo. Aí, a mãe falou assim, ai, Maitê, elas já estão sentadinhas na sala. Aí, elas ficaram sentadinhas na sala, me esperando com um presente. Você acredita? Elas vieram... Eu jogava o presente delas no chão e falava, vai embora. É que assim, elas eram crianças, assim, elas me tratavam meio mal, mas não era... não me batiam, elas não me xingavam. A amiga mais tratava mal? Não, mas então, elas davam aquelas ignoradas, coisa de criança, só que eu acho que elas não me viam como uma pessoa, tipo assim, fazendo bullying comigo, sabe? Tipo assim, alguém pra zoar. Elas me viam como uma coleguinha de sala, mas elas tinham esse jeito de me tratar mal, sabe? Nossa, dá um soco na cara dela. Aí, assim, elas me compraram presente, sabe? Por isso que eu acho que elas não eram um negócio assim, não gosto da Maite, porque elas me compraram presente. E aí, eu nem lembro o que elas deram. Aí, elas ficaram comigo na sala, elas comeram comigo e eu com cara feia, óbvio, né? Eu fiquei de cara feia, eu sei lembrar o presente, eu não lembro. E olha que isso é bem difícil, tá, gente? Olha essa mulher. Ah, vou fazer fixe, tá? Eu volto. Claro, vai lá. Aí, é... Peraí, já volto mesmo, amiga, mas vai contando. Não, não, tudo bem. Aí, a minha mãe, ela conta que eu ficava, não mãe, não deixa elas entrar. Eu não convidei elas pra minha festa, eu não posso mandar as meninas embora, são duas crianças de sete anos. E eu, não mãe, eu não chamei elas, por favor, manda elas embora. Aí, elas me trataram bem por uma semana, não fizeram nada comigo, aí depois voltou a me tratar mal. Aí, eu lembro que eu falei assim, você esqueceu que você foi na minha casa e comeu da minha comida no meu aniversário? Você tá me tratando mal de novo? Mas, enfim, aí eu só fiz questão que o meu irmão não contasse pros outros que eu ia ter no aniversário meu, aí ele parou de chamar. Só que o meu aniversário foi muito legal, porque o meu irmão chamou os amigos dele também. Então, a gente corria no corredor que tinha lá, andava de skate, brincava muito, dava risada, então foi legal, mas... mas a Mayara foi e me tratou mal. Oi, Gabi! Oi, Gabi, tudo bom? Quer jogar o verzinho? Onde a gente vai cair? Em baluarte real? Ou em costa indisposta? Eu gosto de baluarte real, eu também gosto. Agora o Sodio vai carregar nós. Vai, graças a Deus, vão ganhar. Juro pra vocês. Nossa, ontem eu fui jogar isso aqui, gente, meu Deus. Meu Deus, eu tô meio em bafo ter falado, meio os piores seiros que tu pode imaginar. Assim, só, Gina, a gente chega em segundo lugar, mas a gente nunca chega em primeiro. Então vamos chegar em primeiro juntos, como uma equipe. Não ia saber que tava faltando alguma coisa, alguém. Bolsonário. Nunca mais. Ah, desculpa. Eu acho ele Kingo. Oh... Engraçado, nunca mais vi falar dele, graças a Deus, não que isso seja ruim. Também ele ficou tão depressivinho lá que já era, acabou pra ele. Ele voltou pro Brasil? Voltou, né? Voltou, voltou. Teve lá o pessoal... Tanto que teve até a notícia que ele voltou no avião, aí o pessoal foi esperando ele lá pra falar com ele, os pessoas que gostam dele. E aí, ele foi pelas portas do fundo. O helicóptero, o avião que ele pousou era do Harry Potter. Sério? Aham. Ui, ui. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Ai, gente. Onde eles estão? Eu tava me divertindo com a Andressa aqui. O quê? Ela tá na escola, né? E aí, começou uma chuva do cacete aqui. Tá o quê? Aí, começou uma chuva do cacete aqui. Ó lá, ela tá falando na live, ó. Mano, o telhado da quadra caiu com a chuva. Meu Deus. Que horror! Aí, ela mandou um áudio. Fala assim, ó. William, pelo amor de Deus, desliga seus equipamentos, porque pode queimar, então desliga tudo, pelo amor de Deus. Eu já imagino ela desesperada mandando esse áudio. Aqui, ó. William! Olha, olha. William, fecha a janela, cuidado aí com os seus equipamentos eletrônicos, pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa no seu quarto. Se você dá alguma coisa, tudo, você perde tudo. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado. Andressa, eu tô tomando muito cuidado aqui. Andressa, não se preocupa. Olha, fica alerta aí na escola, desliga a luz pra não acabar a luz aí na escola. E fica alerta, pelo amor de Deus, com essa chuva. Andressa, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. Fica alerta, porque a chuva tá caindo água no céu. Fica alerta com a água. Fica alerta com a água, Andressa! Ai, eu amo, porque ela já fez isso uma vez, já. De te zoar assim, ou...? Ah, não. Não, que teve uma vez que a polícia tava lá. Ela, filha, pelo amor de Deus, é do arma de bomba. Eu lembro. Do arma de bomba. Eu lembro disso, eu lembro. Menino, não tem como. Eu lembro, mano. A Andressa é muito engraçada. Ela te mandou um monte de áudio falando da escola, não era? Que tinha coisa na frente da escola. É, que a polícia tava lá atacando arma de bomba. Aí, Andressa, mas é o raio da chuva. Ela, não, William, estão atacando arma de bomba. Fica alerta se eu te mandar uma mensagem. Ó, gente, tem gente ali, tá vendo? O que é isso? O que é isso? Ah, tá. Mas eu sou de... Ela sabe que você tá brincando ou ela pensa que você tá falando sério? Acho que ela sabe. Ela sabe, sabe. Ok. Tô perdido. A Andressa, bolinho. Ah, tá. Ai. A Andressa, mostra, mostra pra ela de novo. Mostra pra ela de novo. Ai, eu tô com essa, eu tô com essa. Mostra, mostra o áudio da Andressa. É porque tá chovendo muito aqui. Ela me mandou esse áudio aqui, bolinho. Olha. William, fecha a janela. Cuidado aí pro seu equipamento eletrônico. Pelo amor de Deus. Porque tem um monte de coisa que não se aperta. Porque se você dá alguma coisa, tudo, você aperte tudo. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado. Tata, brava set, ó. Ah, é muito bom. Aí, mostra o seu áudio. Mostra o seu áudio. Aí, eu respondi assim, ó. Não se preocupa. Olha, tu fica... Andressa, tô tomando muito cuidado aqui. Andressa, não se preocupa. Olha, tu fica alerta aí na escola. Desliga a luz pra não acabar a luz aí na escola. E fica alerta, pelo amor de Deus, com essa chuva. Andressa, pelo amor de Deus, tô falando sério. Fica alerta, porque a chuva tá caindo água do céu. Fica alerta com a água. Ai, eu se divirto. Não tem como, gente. Nossa, Abolinho morreu. Eu tô na mira, caralho! Eu tô na mira, porra! Não precisa ir atrás de mim, não. Precisa ir atrás de mim, não, amiga. Eu caí muito longe. Tá tudo bem, relaxa. É que eu tava no banheiro. Gente, eu tô muito na mira. Help me, help me! I'm here. I'm so freaking here. Tá com você, Croninho, alguma coisa? Ah, não, é os... É eu, é eu, é o horrores, é o horrores. Ah, tá com o fodinho. Pera aí, fodinho. Tô bigou o horrores. Eles acham que você é a casada, será? Ah, tá aqui embaixo. Não, tá aqui embaixo em caminho. Eu tirei muita vidinha do outro. Ai, eu sou eu. É, não. Croninho, eu sou a casada deles. Não, Andressa. Ela é gigante pra idade dela. Tipo, ela tem muito... Ela é muito grande. Ela é muito grande. A Andressa é muito grande. Não, Cronix! É só ela, véi. Eu sou a casada, eu sou a casada! Não, Andressa. Meu, esses médicos que o pessoal pega aí, é muito chato. Ele fica curando. É, mas o meu médico... Eu acho engraçado que a minha médica... Não faz nada! Espotou onde eu tava. Não, sempre que eu contrato... Sempre que eu contrato um desses daí, eles nunca tiram. Nunca me curam, nunca me levantam. Tem um que levanta. Meu sonho é ser levantado, gente. Meu coração, meu coração... Cortei, gente. Vou fazer um pimp. Meu coração... Muito obrigada pelo feito mesmo! Muito amor, chato! Abaixo pra tirar, a mira fecha mais. Ah, não sei porquê... Eu não sabia! Todos os bots contratados podem levantar. Todo o seu resto... Bate feliz... Bate feliz... Gente, falaram aqui pra mim, olha... Para levantar, é um comando que você mesmo dá pra ele. Só segurar a bolinha do mouse e apertar no coração. Todos os bots contratados podem levantar. Gente, 16 anos jogando isso aqui, eu não sabia disso. Eu também não sabia, não? Eu descobri ontem que você pode pedir pra ele coletar coisas pra você. Quê? É, você tem que apertar G, acho, quando você contrata. E aí vai ter lá várias opções, tá ligado? E aí ele pode, tipo, coletar baú e umas coisas assim. Eu não sabia. Tá? Nem eu, bolinha. Então assim, né? Passando raiva nesse jogo desde... Um tempo aí. Ai, ai, Soddy, você não cansa não? O que, véi? Você é gostoso. Oxi. Boiola. Olha eu correndo pra ir beijar a bolinha, ó. Aí ela falou, eu vou ter 17, aí eu faço assim. Vai tomar no seu cu. O nome dela é Sandro. Aí ela fala assim, ela fala assim, ah, é porque eu não gosto de avião. Ela viaja de avião. Ela manda beijar o páscara. Claudinho, eu tava falando pra Bolinho. Eu tô com muita vontade de ir no shopping, sabe? Pra comprar roupa, só que eu tô sem dinheiro agora. Então eu vou perguntar. Sim. Eu tava pensando nisso, tipo... Você recebeu cinco dias, daqui a pouco eu já vou fazer a conta, viu? Você recebeu ontem, gente. Já acabou o dinheiro, já. Sabe o que é triste? Aham. Eu... eu... eu recebi menos do que a conta do cartão. Puta que carinha. Ai, que dor, mas eu tinha dinheiro guardado. Tenho, tenho, tenho. Ai, eu fico... É triste quando isso acontece, eu fico tão triste, fico tão chateada. Dói mesmo. Não, e sabe o pior? O pior é que o dólar caiu, né? Sim. Então, gente, o Lula tem que parar de trabalhar. Menina, quando... Assim, o Alove apareceu na minha live, ele deu 25 mil bits e deu 300 subs. Eu falei, caralho, nossa, vai me ajudar muito. Yeah. O dólar caiu, eu recebi a mesma coisa. Nossa, eu quis chorar. A Love, cadê os 100 mil bits, a Love? Cara, eu quis chorar. Eu falei, nossa, mano, que merda. Nossa, não, mas então, sério, gente, a gente vai ter que parar o Lula. A gente vai ter que fazer uma intervenção. Falar assim, para de trabalhar bem. Que saco, cansado. Vocês vêm começar a trabalhar em Euro, gente. Vem, filho, dança comigo, vem. Bolinho, eu tô chutando sua canela. Ai, só que faram, faz tudo. Não, 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 não. A galera, você pergou. Roubou a dança do meu filhote. O Bolinho roubou minha dança. Nas pessoas que eu estou jogando, só o Cronix não faz live. É Bolinho de Lua, ela faz live. E o Sodis também. E aí, Balou, é de real ou Costa indisposta? Costa indisposta, hein? É, então vou marcar. Aqui, ó. Então, Bairro, que a gente está um pouco longe. Muito obrigada pelo 100 mil, não sou 100 mil, mas finge que é. Muito obrigada, Pretritrinha. Então, aí eu estava querendo ir no shopping, comprar umas roupinhas. Sim. Ah, tipo, eu acompanho, porque eu estava com vontade de comprar roupas também, mas eu... Não, não, mas eu vou esperar, eu vou esperar. Não será esse mês, senhor. Não será esse mês. Não será esse mês, é. Ah, não, suave demais, família. É, não será esse mês. Mas assim, do jeito que o barco está andando, os próximos meses é Titanic mesmo, tá? Então, vamos lá, Sete Palmas da Terra aí mesmo. Eu… Então, eu vou lá só pra falar isso, amiga, você é linda, uau! Mas eu queria, o Sodinho, assim, a gente tem que combinar um dia pra que a gente vá almoçar junto também. Então tem que ser um lugar que seja… Eu quero muito levar você no Mr. Jean, que eu fui com a bolinha… O Blue. Nossa, eu não gosto. Eu quero muito levar você lá, você vai gostar muito. Aí, a gente almoça lá e depois vai fazer as comprinhas, entendeu? Então tem que ser, provavelmente, um shopping perto de lá. Ou a gente almoça lá e depois vem pra cá mesmo. Ah, eu quero ir também, eu quero. Vamos, Blue. Vamos, Blue. Vamos, Blue. É. Dá um pulo aí, Luque. Faz um bat-bol. É, dá um pulo aqui em tampa. Gente, eu acho que ele deveria, entendeu? Se ele não fizer é porque ele é um mau amigo, eu falo mesmo. Não, mas sabe por que eu não vou? Porque quando eu fiquei pedindo 5 mil vezes pra uma pessoa que está aqui nessa cal pra sair pro shopping, ficou inventando desculpa. A bolinha é assim mesmo, a bolinha é assim mesmo. Não, é você, meu querido. É o jeito dela. É o jeito dela. É o jeito dela. Mano, eu não gosto disso ainda, meu Blue. É, acabou, Blue. Acabou. Deixa ela. Que saco. Nossa, sério, gente. Não dá. O Blue tá muito impossível ultimamente. Isso mesmo, fala mesmo, Blue. Eu falo. Alguém tem que hablar. Alguém tem que hablar. Alguém tem que hablar. Gente, mas não é. Eu falei pro Lupe, Lupe, qualquer lugar que eu vá é 6 horas dentro de um carro. É, então. Se fosse a minha cabeça ficava do W, porque eu já não sei mais o que fazer, entendeu? Dentro de um carro com uma pessoa estranha. Ou então eu vou de trem em ônibus, não tem como. É longe. Eu me disponibilizei de pagar o Uber. Não dá pra ir todo dia nessa Uber. Não, a questão não é o dinheiro, mo. A questão não é o dinheiro. Ó, vamos lá. Se a gente saísse... Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Boa. Valeu, Lupe. A gente saiu quantas vezes? Duas ou três? Duas... Oi. Uma. A gente saiu uma, e a outra você veio aqui pra casa. E a outra eu fui na casa da Teté. E aí você... Foi onde eu ganhei de você várias vezes lá naquele joguinho. Isso. Você sonhou, né, mo? Você sonhou, né, mo? Foi muito bom, cara. Aí o que acontece? Foi muito engraçado. É... Entendi. Que você não aceitou sair e tal. Então... Aí você pega assim, se a gente for sair duas vezes, daqui pra qualquer lugar é duas horas, uma hora e meia, uma hora e quarenta. É verdade. Aí você faz isso vezes dois. Que aí de volta. Dá quatro horas. É. Aí oito horas. Eu ficaria oito horas da minha vida andando de carro. É muito longe. E por isso que não dá nem pra fazer todo dia, né, as coisas. Aí você... É, não. É muito cansativo. Você conta. Doze mais doze é igual a quanto? Aí menino, você quer não. Calma aí, calma aí. Agora eu vou ter que ficar aqui. Aí você conta. Doze horas mais doze horas é igual a quanto? Tá aí, ali pra São Paulo, comparar vim da França pro Brasil? Não. Não. Essa comparação eu não admito, não. Não. Pois é, ele fez. Não, ele fez, não fez? Ele fez. Fez, eu ouvi. Eu tava lá, eu tava lá. Gente, ele teve a pachorra de comparar. Eu tava lá, eu era França, eu vi. Eu tava lá, eu era França, eu vi. Do bagulho doido. Do morro do boi. Pra ele me comparar com a criança. Ah, não. Ele é admissível. Ele é admissível. E outra coisa, né? Ele é admissível. Ele não tem um menu executivo, né? É. Ele é admissível. O máximo que ele tem é um salgado de fofura no farol. Exato. Não, gente, você não tem balinha? Você deve ter balinha agora. Ah, olha como ele é, gente. Menino, a gente não usa drogas. O que é isso, Luke? O que é isso? Na França é assim? Ah, na França é assim? Eu não vou pra essa merda, então. É, depois fala de mim, né? Que até... Aí em cima. Muito obrigada pelos dois subs. Manda amor, chato. Opa, quase liguei a luz. Muito obrigada. Inés e Mari, muito obrigada pelos quatro meses. Chochovana, muito obrigada pelos cinco meses. Manda amor, dois. Quando a gente volta de rolete, a gente só dá 20 minutos. É, então... Eu acho que é melhoria. Porque os dois ficam assim, ó. Não, não. Não, não. Mas eu fico quietinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu tô bem fico. Não, eu não gosto dessa. Aboli não gosta. Ah, você tem? Eu achei... Eu tinha achado uma roxa, eu pinguei até. Foi boa de você, você viu, né, Teté? O quê? Mas eu não queria. Mas eu não queria. Existe ela aqui, arma aqui. Ah, eu tô mutada, me perdoa. Eu falei que eu não queria não, que eu tô com essa aqui já. Que eu gosto dessa. Mas é... Nossa, não. Eu queria uma dessa aqui melhor. Eu acho que tipo assim, a ida já é dolorosa já, mas a volta, gente, você chega tão... Tão desnorteado, ué. Tão desnorteado, ué. Tão desnorteado, ué. Tão desnorteado, ué. Tão desnorteado. Já volta cansado. Aí você fica 15 horas dentro do carro. Não, não dá. Minho! E nem foi 12, foi 14, né. Porque eu passei pela Espanha. Ai, gente, que dó. Eu tô tão... Ai, como eu nem sofre aí, Juliette. Calma, por favor. Ah, não. Calma, Ju. Cadê? Calma, tem dois lugares, tá com o Sodys e com a Bolino? É, eu matei a nossa casada aqui. Matei. Matou? Ele tava meio aéreo assim, acho que ele não sabia quem era ele. Menino, o que que foi que eu fiz? Bolinho, ó. Totaquei. Tonto, que do janeiro. Tonto. 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 Quem tá indo, famílias? Não fez, espero ter ajudado. Obrigado, obrigado. Querido, desculpa. Jamais. Não, desculpa por você ser o Blue. Não posso ajudar isso, isso é grave. Ai, deixa eu ir atrás, famílias. Atrás também? Eu sou a Girlfriend. Parece que eu sou amiga do Grill, né? Falei Girlfriend, josh. Gente, o Remy quer sair, alguém me cobre? Eu cobro. Deixa eu pegar aqui. Tô pronta. Tem outro aqui, amiga. Vem aqui. Meu Deus. Mataram? Matei. Ele não morreu. Agora morreu. Vamos lá. Vamos pra Saffin? Bom, eu vou pra Saffin. Ou seja, a gente tava na seifa, a gente saiu. É. Não, mas acelerei. Achei que você tinha falado. Acelerei. Acelerei. E quebrei. Tinha uma música que era essa. Quebrei minha costela. Alguma coisa assim, velho. Esqueci como era a música. Tinha uma paródia que era tipo essa. Acelerei e quebrei minha costela e continuava a música. Que nem aquela lá do... Roubaram meu focinha vermelho. Só você conhece essas coisas. O Brasil é muito tempo. Gente, tem um pequeno, tá vendo? Isso aí já é flop há muito tempo já, loop. O loopbrot eu nunca vi esse. Você não vai me perdoar? Não. Boa time. Perdoa, perdoa. E eu tô bóxica, eu tô indo sozinha. E eu tô bóxica, eu tô bóxica, eu tô bóxica, eu tô bóxica. Tem aqui... Nossa, eu quero globi, globi. Eu tenho três globi, globi. Ai, tem esse aqui, ó. O suco globi. Vocês querem esse? Esse é incrível. Esse é lacre demais. Ó, gente, tem uma dourada aqui. Não é você que gosta, lupinha? Ih, me gusta, me gusta muito, muito. Juntos. Alexa, Bário. Fala aí, mana. Gente, me salva aqui, ó. Só um minuto. Tá, amor. Ô, Sody, sabe essa mochila que eu tô? Você tem essa aqui, ó. Calma aí, amor. Você matou minha galinha. É. Nossa, uma tortinha de frango agora. Eu comprei congelado. Nossa. Ah, é, amor? Mas a verdade é que você vai tomar de volta. Tem uma específica que eu tenho muita vontade de provar, que você falou, amiga, uma vez. Tinha de ar de coroa, ó. Qual o nome do meu Deus? Que ela é gigantesca. Você matou pelo Natal, lógico. A torta de maçã do... Do Rasco. Nossa, eu tô muito à vontade, cara. A torta de mesa. É maravilhosa, viu? De falar. É bom. É, é, é. Eu queria ir com você no Rasco. Eu só não sei se você... Eu acho que você ia gostar, porque... Tipo, quem não gosta de salada, pelo menos sei. Amiga, comenta, né? Putz. Não, é porque, é que assim, é buffet à vontade de salada. Só que também tem buffet à vontade de mini pizza. Nossa. De mini pizzinha, assim, de aperitivo. E também de massa, né? Então, assim... Nossa. Amiga, mas eu tô saudável agora. Eu tenho uma semana inteira que eu comi só salada. Sério? Aham. Dá pra gente ir. Vamos. Ai, meu Deus. Ui, quase entrei na fenda. Meu Deus. Nossa, e eu quase fui tão bem. Nossa. Ô, galinha, tá comendo alface? É, mas ainda... Confusa. Voa com ela, Sardinha. Voa, voa, voa. Vamos voar. A galinha... Por que esse povo tá chegando em nós, assim, desse jeito? Esse cara... A galinha o quê? A galinha voando com o Lu Lupe. A galinha voando com o Lupe. Ouuuuh. A galinha voando com o Lupe. A galinha voando com o Lupe. Os dois estão miados. Ela vai embora, ela vai embora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Está aqui atrás do lixo, está atrás do lixo. Tem aqui, tem aqui, gente. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Oxe, 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 oxe! Cadê você? Ai, mano, eu tô morrendo muito pra Sniper. Eu sou horrível de enxergar. Eu tô morrendo sem jogo, velho. Nossa, eu juro, eu tô morrendo. Ai, vai querer ir pro Verzinho? Pode ser, se vocês quiserem. Ai, eu vou ter que ficar em estado de alerta por causa da... Dando direto à vitória. Se vocês quiserem continuar no forte, não tem problema. Eu exerei um... Uma cachoinha que estará acompanhando. E bate bem forte, vai. Uhum. Sai, Bolinho, credo. Peraí. Sai, Bolinho, credo. Sai, Bolinho, credo. Oxe. Vou te bater igual eu bati na massa de pão. Get out, Bolinho. Boca. A sererê. Habit de re. A ratuê. Habit de re. 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 Vai de meu namorado aí, Lupe. Você tem, não tem? Tenho. Meu amigo da escola é um macabu. Onde o seu Blue tem skin? Caco, caco, caco. Caco, caco, caco. Caco, caco, caco. Caco, caco, caco. Que isso? Um só de bloqueio. Peraí, a namorada. Eu acho que o Blue seria um casalzão e tanto. Cara, o pior que eu também acho, tá? Não é? Não seria? Eu não acho, não. Você não acha, não? Eu não acho, não acho. Eu não acho. Eu não acho. Por que eu não acho? Eu não acho, mas eu quero pontos. Vai, eu quero pontos. Eu quero 35 pontos porque você não acha. Primeiro. O pé do Blue é feio. Tá, isso aí já acabou. Obrigado, gente. Mas o Blue é hétero, né? Ah. Ué. Não, ele é hétero, entendeu? E aí... Sei lá, hétero é chato. É, isso é verdade. Ai, então ela tem um ponto. Nossa, cabou, cabou, cabou. O Alan no outro quarto. Eu tô falando que é verdade, né? Ai, olha o chuveiro. Mas não dá, os... Os gays não me querem, né? Nem os héteros. Quem me quer? Não, mas eu acho um chip bom o Chuva e o Blue, né? Nossa, menos ainda, né? Mas o Blue tá namorando o Sub, né? Que? É verdade. É, aqui na minha live, o... Qual o nome? É... 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 Dolgo. Dolgo, Dolgo, Dolgo. É... Diego... Diego. Não lembro, era um negócio assim. Diego. É porque o Blue... O Blue chegou aqui na live, deu um oi, sei lá, e aí o Sub falou que ia namorar comigo. O Sub falou pro Blue. Meu Deus, o Sub escreveu isso? Tipo, ele digitou isso com o dedo. Aham. Será que era ele com os dedos dele mesmo? Não sei, menina. Não sei. Eu acho impossível. Ele bem falou, quer namorar comigo? Foi bem assim. Aí eu falei, oi? Não. Tô oficializado. Não, tem algo de errado. Eu nunca vi ele falar assim. Ah, eu não sei. Eu vou dar 3 de 10 pra Fiki, amiga. Muito obrigada pelos dois meses. Meu amor, é chato. 3 de 10. É real oficial. Eu li com os meus próprios olhos. Real oficial. Tá falando... Tá falando que minha amiga tava inventando Fiki? Ah! Não! Não! Ela nem gosta! Meu Deus! Que susto! Deixa eu pegar um vídeo aqui. Aquele vídeo da Bela. Um vídeo da Bela. É. Ah, meu Deus! Eu amo aquele vídeo. Eu também amo. Foi muito bom fazer aquele vídeo. Que engraçado. Aquilo lá é muito elixir. Aquele vídeo não tem como. Foi muito bom. Ó, falaram que a sua ordenagem é muito bonita, bolinho. Ai, obrigada. Eu queria ser assim. Olha o que ele falou! Zoges! O que ele falou? O que ele falou? O Sub falou. O Zog não me quis. Eu tive que superar e partir. Partir pra próxima. O Sub falou. Eu não quis ele! Eu não quis ele. Eu juntei meus pontos pra acontecer o outro. Um sítio 2.0 pra ele ir. Ele come meu cu. E aí ele fala isso! Eu vendi o meu pai! É verdade. É verdade. Como pode? Ah, bom. Deixa ele ir com o Blue mesmo. Porque é bem do tipinho dele agora. Deu pra ver muito bem sobre a índole dele. Ele falou. Enfim. Eu tava só esperando. Ah! Não vou falar nada, tá? Eu não vou falar nada pra ele. Eu vou ficar quieta. E digo uma vez. Hoje eu não quero. Hoje tem uma coisa que eu não quero. É me estressar hoje. E amanhã? Basta! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto, Zoges! Leva um sustinho, pai. Ah, isso é um susto. Você vai cair em galera. Cara... Eu não faço ideia. Onde será? Ah, eu não sei. Eu não escolho mais. Eu não escolho mais. Não dei oi, tá? Pro homem. Pelo menos o Blue deixou fazer carinho no pé dele. Ai, que novo. Ojo, menino. Credo, você é estranho. Ainda bem que você não me quis mais. Nossa, graças a Deus. Obrigada a Deus por esse livramento. Imagina, gente. As pessoas só falam isso do pai do Blue porque nunca viram, tá? Porque se vissem... Exato. Se vissem, elas não conseguiriam nem dormir. Eu demorei uma semana pra conseguir dormir de novo depois do Blue, tá? O pessoal brinca, gente. O pessoal brinca. Eles acham que a gente é zoeiro. No Rio de Janeiro, o Blue perdeu a meia no mar. E a gente foi obrigado a ver. Eu não consegui dormir durante três dias. Ele perdeu a meia no mar! Ele perdeu a meia no mar! Ele de... Nossa, só de falar nisso. Você sabia que o Blue não usa fundo embaixo do short? Eu ia falar isso agora. Ele vai de cueca? Não, ele vai pelando! Nada! Ele zoou nada! Ele zoou o quê? Ele zoou o short? Sim! Que menino... Nota que autocontrole! Meu Deus do céu! Não, é isso que ele falou? Ele falou assim, não, mas é que eu não uso tal. Aí depois ele falou, tá, gente, eu esqueci! Eu esqueci! Foi isso! Ai, como eu queria ter ido nessa praia. Que saco! Que saco! Como eu queria ter ido nessa praia! Só que menina, eu não sei como ele não teve nem a coragem de usar um... Uma cueca! Uma cueca, mano! Mano, gente, não, não... Bolinha, eu tenho mini-should aqui, tu quer? Desespero, desespero! Não, bolinha! É o que eu acho! Olha aí, meu amor! Eu só ia falar, tem alguém aqui! Calma, bolinha aqui, ó! Bolinha! Aqui, gente, aqui, ó! Não, ele tá falando dele não usar calma por debaixo! Obrigado, gente! Tá vestimenta dele, entendeu? São os amores! Aqui, ó, Lupinho! É, então! Ó, tem outra pessoa aqui, tem outra pessoa aqui! Aqui, ó! Aqui embaixo! Pega ele na forrada, vamos pegar na forrada! Opa! Batei a cabeça! É o Mr. Pitch! Me dá os dois reais! Ai! Eu dobro e passo pra outro! Não dobro, não! Não dobro! Quem tá atirando em mim? Não! Atira na cara, amor! Pois é, tudo, pois é! Tô na cara do lúculo que passou na frente! Vixe, ficou bem patadinha nesse dia que a gente entrou nesse assunto, viu? O que, Bolívia? O que? Do Blue! Nossa, não! Do Blue pelado é honrado! Meu, fiquei muito chocada! Juro! Fiquei muito chocada! Eu não esperava! Ele ficou pelado pelado no cano bolso, então, velho? Não, assim, tipo... Não, é tipo assim! Ele... Ou, e a gente tomou uns caldos, tá? Sim! E ele ficou segurando calça! Então, ele teve que confiar muito também, né? Agora eu entendi porque ele ficou tão preocupado! Agora eu entendi porque que ele ficou preocupado! É, então! Porque ele ficava muito, assim, com a mão no short, segurando... Caiquezinho! Muito obrigada pelos 31 bens, meu irmão! Uma onda já era, já! Ele ia estar peladinho lá! E o Mario ia levar o short dele, até ele achar de novo, meu amor! É, então! Ele ia ficar lá embaixo, coitado! Nossa, eu não sei nem o que a gente ia fazer! A gente ia ter que colocar uma tanga nele, né? Nossa, tá doido! É, pegava uma tanga! A gente ia ter que colocar uma tanga nele, que que a gente ia fazer? Meu Deus do céu, gente! Ai, ai, já tô desesperado já, não quero mais... Oi, Teté! Oi! Olha pro meu personagem! O Teté, dá um abraço, Teté! Eu já tive sonhos em que, tipo... Eu ficava pelado, tipo, mas eu não sabia como que eu chegava nesse lugar pelado! E, nossa, era um desespero, eu ficava desesperado! Oh, marea! Oh, marea! Oh, marea! Oh, marea! Oh, vai bosta! Nossa, ô Cronin, agora que você fez... Você fez isso de sair correndo pra me abraçar. Eu lembrei quando eu te vi a primeira vez. Que eu fui andando bem rapidinho pra te abraçar. E você não fez a mesma coisa. Nossa, que horroroso. Mano, desculpa. É que eu não... A minha primeira... Eu não tenho reação quando é essa de emoção. Eu não sei. Virou o gru! Mentiroso. Não acredito. Mentiroso. Não acredito. Não, 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 não. Jamais, jamais. Virou o gru, ele não ficou emotivo, entendeu? Não, não, eu me emociono. A gente não é que ele não se emociona com pouca coisa. É que tipo, a emoção é tanta... A emoção é tanta... Que eu não sei o que fazer, velho. Simplesmente aí. Mano, mano, mano. E eu dou quanto, então quanto, gente? Eu dou... Olha, pra essa coisa... Dois e meio, vamos dois e meio. É, acho muito até. Eu daria um, tá? Um. Não, não me chamem de boa. Vamos de 1,6, vai. Mara, eu me demito. Tadinha. Eu me demito. Eu me demito. Que cara essa porra desse... Ah, vai se fuder. Viu se onde tá essa merda? Aonde tem tretas aqui? Tô indo. Obviamente já vai ter acabado. Ai, o Lucas é muito ladrão. Como pode ser tão ladrão? Oxe, quem começou a matar ele assim? Ué, ué, você roubou meu coração. Não vale nada. Você roubou... Partiu meu coração. Oh, meu coração. Mas meu amor não se... Não tem problema. Não tem problema, não. NN. 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 Eu vou abrir o cofrinzão. Abre essa merda. Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Sabe o que eu queria? Um beijo do Sodys. Ai, yeah! Uau, yeah! Caramba, vi o cofrinzão e ganhei na loteria. Vocês viram, gente? Pessoal, abri o cofrinzão e ganhei na loteria inteirinha. Uau, uau, uau! Uau, yeah! Uau, yeah! Eu não quero isso. Ah, eu não quero dinheiro, não. Não quero dinheiro. Eu só quero festa. Isso é que eu espero. Quero amor sincero. Isso é o que eu mais... Uma cara? Sobrou um pouco com o Gloob ali. Isso daqui é a mais... É a mais... Ó, ó, quem quer essa arma aqui? Que é mimama. Que é mimama. Tô levando três Gloobzão. Tô levando... Quatro Gloobz, Gloobz, Gloobz. Tô aqui no aguardo de vocês pra gente pular aqui nesse jump. Tô olhando. Então vamos pular com tudinho, então? Vamos? Eu queria uma... Eu vou pular, eu. Eu queria uma espadinha, sabe? Minha amiga, cê quer? Eu quero. Pô, meu amor. E ó. Agora... Thank you! Eu vou pular. E eu tô pulando. Mas pra onde a gente vai? Pra costa em desposta? Calma aí aqui, ó, gente. A gente vai de papo... Ai, ai. A Petri falou. Ele não tem reação mesmo. Quando eu chego lá, ele me abraça como se eu tivesse ido no mercado. Não cruzar do planeta. É o gentil dele. Eu lembro quando a minha mãe falou que ia pegar um... Eu falei pra você como é que foi a surpresa dela vir pra cá. Hã? Petri? Aham. Não. Você fez surpresa pra ela? Ah, você não sabia? Ela fez surpresa pra mim. Eu não sabia. E coitada, né? Ela fez a surpresa e ainda ficou presa. Não, não. É, nessa ela não ficou. Mas, tipo... Ela tinha ido. E eu não sabia, né? Aí ela ficou... Falou que ia na casa da tia Dery. Tava sem... Ficava sem internet e tudo. Nessa última vez? Sim, sim. Ah. E aí... Eu acho que tem gente aqui comigo, velho. É, cadê? Eu vou atirar nele. Cadê as partes de esportes? Eu vou atirar nele. Matéi. Ó, tá pegando na região. Aí eu falei... É... Não, a minha mãe falou... Você vai conseguir terminar, vai. É, calma, vai. Aí a minha mãe falou que ia buscar o bolo, porque era aniversário dela, acho que no dia seguinte, alguma coisa assim. Ok. E eu sou, como não sou nada esfomeado, aí eu tava jogando e só sei que quando minha mãe chegou, eu fui direto pra porta e era pra Petri se esconder e tudo, pra tentar fazer uma surpresa pra mim. Fui direto pra porta, daí eu falei, cadê o bolo, mãe? Aí veio a Petri, entendeu? E o bolo? Meu Deus! Nossa! Não, aí você fala, ó, a Petri chegou. Não, é. A Petri, tipo assim, namorada dele e ela ficou às 12 horas que ele quis jogar na minha cara. Aí imagina eu, se eu vou num rolê com ele e fico duas horas dentro do ônibus, como que ele vai me receber, entendeu? Então, tipo assim... Viu? Ainda bem que você não saiu. Ainda bem que eu não fui. Olha como foi uma escolha maravilhosa pra minha vida. Olha esse cara babaca. Ainda bem que ele foi aí. Ela não falou, Andressa, amor. Ah, Alex. Foi foda, Alex. Melhor, Alex. Melhor, Alex. Mola. Ele acabou a luz, é? Na escola? Ali na rua, acabou. Deixa eu mandar mensagem pra D. Tá tendo no break agora. Uou, uou. Nossa, gente, você é bem ameaçada isso mesmo, porque eu tô num soninho, viu? Ah, então não vai ter um overzinho? Ah, sim. Será que eu poderia tirar uma sonequinha de 30 minutos e eu volto e a gente pode continuar jogando alguma coisa? Você consegue em 30 minutos, minha filha? Não tem como essa. Não tem como essa. Se eu deito 30 minutos, eu acordo e falo, não, vou dormir mais. Essas sonequinhas... Aonde? Elas tem que ser aquelas que você tá assistindo coisas, sabe? É, então. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conheço, vive falando pra mim que o meu fuso do horário é tudo cagado. Porque eu durmo... Eu durmo 3 horas, todos os dias, né? E... Eu durmo todos os dias 3 horas e eu... Aí eu vou pro trabalho, eu chego... Não, é, 3 horas da manhã e eu acordo às 5. Não, às 6, perdão. Meu Deus. Vai me motivando, pelo amor de Deus. Vai me rir, menino. Aí depois eu chego em casa aqui, depois que eu saio, depois que eu chego de trabalho às 15 e durmo... Não, às 16 e durmo até 1h18. Ah, tá. Então tu dorme de novo. Ah, tá. É, é parcelado. É que senão, né, você nem consegue jogar com nós também. Né. Se for do seu horário mesmo, seria muito cedo, né? Olha o esforço que ele faz pra gente. Ai, caralho, que susto. Então, vamos anotar essa. Nunca fazer uma surpresa pro Kronix. Mano. Que nem pro Blue. Não, não. Pro Blue já tá anotado isso aí. É o primeiro da lista. Nunca fazer uma surpresa pro Kronix, que se a gente for pra lá, ele vai falar oi. É, não. Não, é porque eu fico sem reação, velho. Eu fico tão emocionado que você tem reação. Pois tem a reação. Chore, chore. É pra chorar, exatamente. É. A gente quer... Entendeu? A gente quer isso. E assim, isso aí é coisa de pessoa que mora fora, tá? Porque quando eu vi o Mikulaki também pela primeira vez, eu tava lá todo animado, todo feliz. Ele chegou todo assim, e aí? Ele chegou. E aí? Ai, gente, juro. Nossa, quando eu fui no shopping, quando a gente... Não, calma. Qual foi a primeira vez que a gente se viu no Sodinho? Foi no shopping aquela vez? Foi, que eu fui correndo que nem no... A gente se abraçou, só desviu correndo no meio do shopping, entendeu? Aquilo ali parecia que eu morava lá no outro lado do mundo. Na fronça. Na fronça. Não, se fosse com o loop, ele ia até sair de perto. Nossa, é. Eu ia falar não. Nossa, eu corri muito. Ele é frio, que vergonha. Eu corri demais, mano. Tá muito feliz. Tá tendo um teto ali na frente. Oh, atiraram em mim, hein? É ali, ó. Vamos, amiga. Eu vou pegar eles na porrada. Pô, manhã. Nossa, não me esqueçam. Tá lá onde eu marquei. Eita, porra. Calma, tem ali também. Ai, funceta. Ele veio pra você? Não, eu peguei a espada. Aqui, ó. Correu, né, filho da fita. Vamos pra cima, vamos pra cima? Vamos. Vamos pra cima. Ah, vamos. Tá aqui, não. Tá aqui, não. Tá aqui, ó. Ali, ó, fugiu. Olha o coach, olha o coach, ali, ó. O coach nunca mais. Opa. Ai, eu também não chego todo. Gente, eu não tô tomando muita tira de sniper. Cadê ele? Cadê ele? Eu também não tive o sniper vindo aqui. Oxi, 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 oxi. Gente, eu nem vi. Juro do Deus, eu nem vi. Nossa, tem um dia comigo. Não vai matar ela, não. Gente, eu tô com 24 de vida, tá? Eu tô com você pra sempre. Eu tô com aquele inimiginho. Eu tenho shieldão só. Aí eu pensei que era alguém na água, era ele. Tá vindo, moleque. Eu vou cair, eu vou cair. Mas tudo bem, que eu vou pegar coisa. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Oi, minha vida. 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 Animes, você assiste? Animes? Sim, às vezes. Mas eu tento deixar essa palavra. Ah, você não pode. Às vezes, tudo que eu penso é você. Eu vejo... Late night. Quando eu quero assim, ó. Quando algumas vezes eu olho nos seus olhos. Eu vejo... Gente, eu vou dar uma saída e depois eu volto, meu. Vai lá jogar, né? É, vai lá Não, ainda não Gente, mas eu vou tirar um continente 30 minutos e eu volto, tá? Tá bom, meu amor Até amanhã, bolinho Até amanhã, caramba Beijo, gente Você vai continuar, Sardinho? Se eu quiser continuar, a gente continua aqui Eu quero continuar aí Fica mais um pouquinho Rigo já e o overwatch depois Olha, eu tô overwatch Eu ja não sei O Jogetto também De olhar um negócio pessoal Ah, o DayZ? Tengo o DayZ Ué, como que Eu quero isso Ó, tá Muito obrigada pelos 2 meses Manda amor, chato Lohanikei Lohanikei, muito obrigada pelos 3 meses Manda amor, amigões Gente, eu comprei uma tortinha De frango Da marca Catupira É Congelada, sabe? Daí eu fiz Ai, que quente, caralho Ai, ela Só voltou no outro dia É o que veremos Assim, gente Se eu deito pra dormir Meia hora Eu durmo três horas Eu não consigo dormir pouco Quando eu vou cochilar assim Eu posso pensar Vou dormir só um pouquinho Óbvio, você não tem compromisso, né? E Vai, deixa eu dançar por sábio Vai, deixa eu dançar por sábio Não, 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 não Quem é bicha, levanta a mão Quem é bicha, levanta a mão Quem é bicha, levanta a mão Gayspérica Louca Animada Bicha Revolucionária Tom, gang Viados Bicha Bichônica Bicha animada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou ter que comprar essa dança Quase tu indisposta Ou outro lugar? Não sei Ai, nem sei O quê? Olha, eu acho que tá douradinho, né? Acho que vai ter uma galera lá, hein? Eu tô falando Oi, meu Wings Tudo bom? Oi, Bruno Oi, Gustavo Ai, eu espero não cair antes Hum, eu vou cair bem aqui, ó Incrível Eu vou ter minuto Acabar Ele era so perigulat Tür Oh meu Deus Ok, bom Ah Ele foi Ele era Deixa eu ir com você É, eu vi um cara indo ali, onde fica o Kroff Shieldinho aqui, pode ser Ó, tem gente aqui comigo Olha a sua arma que você gosta Eu tô usando já Eu vou, peraí, deixa eu beber aqui Ó, tem um cara ali, ó Opa Ô, buceta Matei, matei, matei ele, super Tinha um menino aqui embaixo da gente Ai, ai, tô tomando de outros locais Tô tomando de outros locais Ah, meu Deus Que que é isso, gente? Não é um jogo de duplas? Como que tem 15? Amiga e beleza, né? Ai, caralho, eu tô comendo Eu sempre faço isso, eu sempre faço isso Eu sempre faço isso, cara Toma essa pata de jato Nossa Ó, um menino lá em cima me atirou Aí o outro em cima do outro lugar me atirou Quando eu caí, tinha um terceiro me olhando Como que pode, né? Cara, toda vez é assim, meu Não, não é possível, gente Não é possível, de todos os lados A homofobia, ela vai vir de todas as maneiras possíveis Quando vocês acharem que não vai acontecer Gente, ela vai tá lá e blam Uhum, uhum Bom, vamos lá, ópera Cara, nossa Toda vez que sobra eu É sempre a mesma coisa É porque eu não consigo apertar o número Pra trocar a arma Você vai no scroll? Eu vou no scroll, daí vai demais É Eu não, meu scroll sempre Eu nunca consegui jogar no scroll, não Era sempre horrível, horrível, horrível É muito horrível, porque ele não volta, ele só vai Uhum, sim Não, eu não sei porquê Meu pai é sentido Ele não voltar Horrível Eu Eu vou denunciar É porque já É porque já É porque já É porque já Hum E o André Você já tá em casa? Não, ela sai por agora Acaba a aula dela seis e meia Nossa, que tarde Aí ela chega umas seis e quarenta e cinco Seis e quarenta e nove Por aí Nossa, que acaba tarde Se já é sete horas e não chegou Eu já fico assim Ei, gatinha Acaba O dela acaba tarde O meu acabava essa hora também Acabava por volta de seis e meio O meu Mas que hora que ela começa? Eu começo Então uma hora da tarde, eu acho Nossa É Nossa, ela fica muito tempo E quem estuda de manhã? Eu não sei Deve ser da sete e meio de e meia Provavelmente Meio de quarenta, talvez A minha começava sete e meia Eu já achava alto É, alto não É, achava cedo pra caramba Começar sete é foda A minha Oi, Eli, tudo bom? Eu não lembro que ela começava a minha não Era sete e meia É, a minha começava sete e meia também Aí eu saia meio de quarenta Ah não, minto Tinha dia que saia uma hora Uma e quarenta, por aí Nossa Verdade, porque tinha aula a mais Aham Ah, no meu último ano Eu tive uma aula a mais Alguns dias da semana Então Aí depois Começou a ficar normal Esse negócio da aula a mais Eu odiava Uhum Uma dor Foi uma comfort food de vocês Aquela comidinha Que tipo O relógio lá Não foi embora Você falava Não vou não Tenho uma aula a mais Você lembrava disso Nossa, que dor Era muito ruim, né Sozinho, perguntaram aqui Gente, qual é a comfort food de vocês? Aquela comidinha afetiva Que cura todos os males Arroz, feijão e ovo O meu é arroz, feijão Frango cozido Ou carne cozida com batata É carne Tipo, carne cozida com batata Porque eu gosto muito A batata cozida com a carne Eu também Eu amo Então tipo, a batata fica com gostinho Só com o caldinho A carne eu não gosto muito não Ai nossa, fica muito bom Nossa, a batata é muito gostoso mesmo Acho que depende da carne Sabe, carne gordurosa Eu odeio Tem que ser uma carne Molinha Que não tenha gordura Ai, nossa Aquela que tinha assim Isso Tipo, carne louca Assim, sabe Também Eu sei que você tá aí Vai, para aqui Você matou alguém? Mataste? Sim, eu sou Pega aqui Pera aí Oh my god Eu tô com duas dessas Por que eu tô com duas dessas Na mão? Tem gente ali, ó Escutei o... É, tem para todos os lados, né Para a esquerda e para a direita tem Tem gente aqui, ó Tá se curando a pessoa Tá... Ficando o shield Que susto, achei que você era o... Embaixo Oxe, moleque Lá onde? Lá embaixo, aqui, ó Tá nesse buraquinho, ó Ó lá, ó Saiu Foi lá para fora Foi lá para fora Foi lá para fora O outro, a vaquinha A vaquinha, vem Recua Que a vaquinha tá ali Não, você não vai embora, não Vaquinha Aí, vá Tá, beleza Vaquinha Aqui embaixo Aê Let's go, let's go Ó, é uma bonitinha Aqueles skins de vaquinha Eu quero Eu nunca tinha visto Nossa, muito fofinho Eu nunca tinha visto também Boa noite, Castiel Tudo bom? Hum, acho que tem gente Vindo para cá, hein Quem vem para cá? Acho que tem gente Porque eles pisaram lá Naquele negócio que sobe Da lute, sabe? Ah, sim Preciso de vida Tem aqui, será? Até aí Bate nesse loop aí Só deixa você encher a vida Porque senão Ah, senão enche a vida? É, enche a vida Opa Fui eu Vai ter disso aqui Ó, vai aparecer aqui embaixo Provavelmente Ou vai subir aqui Vai estar Aqui na frente Quebrou a parede aqui Correu para cá Correu para fora Meu Deus Que isso, gente Eu estou correndo Foi bom Ok É, o outro Eu não sei para onde ele foi Ué Eu tenho a minha de mira azul aqui Vai que não apareça ninguém Pelo amor de Nossa Senhora Acho que só eram essas duas duplas aqui. Ah, tá. Não, é o boss. Não sei que era a cidade, não, sendo por aqui. O boss tá batendo em nós? Não, não. Ele é passivo. Ai, não. Calma aí. Se quiser eu levo o galão. Pode levar, pode levar. E aí? Eu tô levando seis mini shield. Você quer matar o boss? Ele dropa alguma coisa? Ele dá uma arma dourada dessa aqui, ó, da silenciada. Nossa, você que sabe, eu não lego não. E o negócio lá, né? Eu vou mais pelo aquele negocinho que cura a vida inteira. Pega mais pelo cartãozinho. Cadê o cartãozinho? Ah, é verdade. Tem cartãozinho. É, que aí a gente pega aquele negócio de se curar full. E onde é mesmo? Aqui embaixo. Os meninos falaram que você jogou no sábado. É. E eles falaram, então, talvez a Maite não jogue mais com a gente, tá? Eu falei, gente, o que vocês fizeram? Ah, porque ela jogou e aí ela morreu várias vezes. Eu não acredito. Não, morreu uma vez só. Morreu uma vez só. Só que não foi no servidor que o Galaxy fez. Foi outro. Foi um outro que eles falaram que a gente... É que nem a Bia. A Bia, ela... Eu lembro que quando ela foi jogar DayZ com a gente a primeira vez, ela não tava assim, uau, muito animada pra jogar. E aí ela ficava morrendo, eu não achava a gente. Aí ela desanimou. É, então, e se desanima mesmo? Se desanima muito. Eu falo muito, pessoal. Gente, aqui. Tá em cima aqui, ó. E aí... Aí, dessa vez, a gente conseguiu achar ela... Ai, amiga, que susto. Meu Deus do céu, não me assusta não, ó. Calma aí que eu tô muito miado. Eita porra, calma aí. Eu tô muito miado, é. Ele tá esperando. Ele tá olhando só. Subiu, 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 subiu. Subiu? Então... Traz ele. Tá aqui comigo. Já vai, mo! Foi. Ai, você quer abrir lá? Ah? Quer abrir lá? Abriu, né? Não, menina. Você falou já vai. Ah, tá. Verdade. Deixa eu... Esqueci. Se esconde aqui, se esconde aqui. É a Andressa, é a Andressa. Pera aí. Ai, imaginei que era ela mesmo. Eu tava batendo nos ouro, gente, mas é que tava vindo gente, daí eu desisti, entendeu? O que é? É o áudio? É. Claro, você fica desesperada. Ué, tem um monte de coisa no carro. Pode fazer alguma coisa. Ah, mas essa aí não é doida. Cansada. Nenhum. 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 Se divirta. Nossa. Ontem eu fui no... Eu fui sair pra jantar com o pessoal... Pera, deixa ela falar. Ontem eu fui jantar com o pessoal e aí atrás de mim tinha uma mulher que ela tava muito bêbada. Ela tava muito bêbada e ela falava igualzinho a Narcisa. Só que ela ficava falando alto. Ela ficava fazendo os trejeitos ou não? Ela só falava igual. Não, não. Trejeitos, tudo assim. Tipo, falava... O tom da voz era igual. Eu achei que era ela, até. Uhum. E, mano, eu fiquei pensando, será que uma parente dela... Sei lá, porque... Juro, era igualzinho. E ela tava muito louca que ela começou a falar assim pro cara. Eu odeio! Você só fala merda! Assim, sabe? Não, não dá pra imaginar. E aí, ela ficava... Nossa, era muito igual a Narcisa. Eu tava jurando que era alguma parente dela, juro. Comeu! Pode ter muita influência, né? Ficar assistindo muita coisa, comer. Almoça lá, come lá. Tô comendo, tá pronto. Ela vai almoçar agora? Hã? Ela vai almoçar... O jantar, né? Ah, tá. Vai falar, como que ela não passa fome na escola, gente? Eu ia morrer de fome. É... Ela sem... Assim, umas duas vezes na semana, pelo menos, ela manda mensagem. Ai, tô com dor de cabeça. Eu falei, você comeu, Andressa? Ela, não. Tipo, na hora do intervalo, ela não come. Nossa, não dá não. Ué, mas tem que comer. Eles dão merenda lá? Não. Sou eu, tá? De carro. Aham. Fiz questão de matar com a arma de sniper. Peraí, já tem pistola, né? Vou pegar essa daqui. Eu tenho uma. Tá difícil de pegar, mano. Não, não. 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 Era bot, aparentemente. Eles estavam brigando um na frente do outro. Os bot brigam entre si? Ai, ó. Tá brigando. Aqui é bot. Esses dois brigando aqui, ó. Tô indo. Nossa, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui, menina. É o botzinho aí, ó. Ele tá brigando com o outro. Não, não, não. Ele também tem, ó. Aqui. Eles estão entrando na safe. Ai, esse aqui não é bot não, ó. Com a menininha rosa? Embaixo de mim. Pode ser que não. Ah, eles estão tretando lá. Aqui embaixo de mim tinha um. É, então. Onde ela foi? Ali, ó. Eu vi o cheirinho dela também. Ali, ó. Ah, não. Aqui atrás, aqui atrás, ó. Atrás tem gente? Ou é impressão minha? Ah, aqui, ó. É o Gamer Crate. Oxi, 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 oxi. Ai, esse é bot. Ela entra atirando, viu? Ela entra atirando. Tô meio estranha, ó. Olha ela aí. Nossa, coitada. Muito bote. Tinha gente atirando pra cá também. É. A galinha tá puta. Tem que tomar cuidado que tem esse da dela ali em cima ali, ó. Be dangerous. Sim. Você quer? Eu tenho uma coisa. Não, não. Tô com umas armas douradas lá do que dropou do Bosch. Will. Fala, mano. Vamos lá. Eu sou o Will. Hoje amanhã. Hoje é dia 17, né? Dia 17. De... Abril. Dia 19 e dia 20 não tem aula. É. Porque vai ser conselho de classe. É. Aí dia 21 é feriado. É. E aí vai ter uma mini férias até o Julho inteiro. Meu Deus, julho inteiro. Uma mini férias até o Julho inteiro? Poxi, que mini férias é essa? É uma férias, mo. Cadê? Tadinho. Ah, tá. Lá, dois, lá. Esses daí... Aqui também, aqui também, aqui também, ó. Ai, this is not fair. Ai, estamos tomando lá de cima, lá de cima, amiga. Cuidado, isso aí é play. Desce pra cá, ó. Desliza pra cá, ó. Ai, eu vou cair! Caralho, por que que eu paro do nada, velho? Eu tenho aquele... aquele... Guaranadinho que a gente estudou? Tenho, tenho, tenho. Eu tenho que parar de usar o scroll. Sou viciada. Ela era viciada em usar o scroll. Estão em cima dessa casa aqui? Não, estão na cidade lá, flutuante. Porra! Vai deslizando. Vai deslizando, vai deslizando pra eles errar tudo. Carrega a merda. Tá, eles estão se curando porque eu dei um chupa. Tira um bato. Mas não vai coisar, não, isso aí, meu? Não vai destruir, não? A cidade? Não, isso aí, não. Put your head on. Começou a cabeçota dele, mas sumiu a hora. Os caras de trás ainda tão vivos, né? Oh, fuck. Sumiu nada, amiga. Sumiu nada. Ó, tá avançando na gente. A molécula não! Tá aqui na frente, ó. Eu acho que eu tirei o chute dele, eu acho. Porra! Ele me deu um tiro só! É, essa arma... Essa arma é forte, né? Essa arma de energia. Ele tava com a mesma arma, eu acho. É, eles estavam de energia.